De volta com o nosso Tudo Posso e hoje o programa está uma delícia de fazer. Cinema, beleza, música, muito bacana, muito gostoso. Daqui a pouco tem mais música para você. Mas agora tem uma música especial para uma pessoa muito especial que vem praticamente toda semana aqui no programa. Deixa eu ouvir. Deixa eu ver se a música aparece aí. Cadê sua música? Oi! 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 Olha o samba no pé. Oi! Oi! Ela tem samba no pé. Só eu consigo ver aqui. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada eu. Eu vi que você estava dançando sertanejo. Você dança tudo então? Tudo. Essa música sertaneja é boa, hein? É boa, né? Eu gostei também. Daqui a pouco tem mais. Não tem. E tem tudo a ver com a ioiô. Olha o creme que eles fazem. Ah, é o creme. Olha o creme. É o creme. Tá certo. É o creme de la creme. Creme de la creme. E hoje você vai fazer um cheesecake de chocolate. Você quer me matar do coração, né? Eu quero. Ela sempre quer me matar. E o que a gente precisa para fazer esse cheesecake? Bom, vamos lá. Você vai ler para as meninas em casa? Tá, vamos ler. 200 gramas de manteiga. Tá aqui. Não pode ser margarina, não? Pode. Pode? Pode. Dois pacotes de biscoito maisena, que tá aqui. Você torrou, né? Ou bateu no liquidificador? Batei no liquidificador. Tá vendo como eu tô aprendendo? É, você é ótima. No recheio, são 60 gramas de gelatina em pó, incolor, sem sabor. Aqui. Você já hidratou, né? É, só depois dar uma derretida nela. Tá. 100 ml de água morna. Cadê ela? Eu já coloquei aqui. Ah, tá. Fazia que você tivesse esquecido. 300 gramas de cream cheese. Onde tá o cream cheese? É aqui? Não é esse aqui? Não, esse aqui é a... É o... É o cream cheese. É o cream cheese. Aqui é o cream de leite, não é? 200 gramas de cream de leite. 300 gramas de leite condensado. Aqui. Que é aquele lá. É. E 250 gramas de ricota. Aqui. Ótimo. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui. Esse chocolate pode ser amargo? Pode. Pode, porque vai ter o leite condensado. Tá, porque daí já... É. Dá uma... Uma dozada. Dosada nele, né? Pra não ficar muito doce. E como que a gente começa? Eu acho que nós deveríamos começar pela massa. Você acha? Eu também acho. Vamos lá. Então vamos lá. Você vai fazer na mão mesmo? É na mão. Na mão. Tá? Aqui com a ioiô tem que ser o braço forte. Aqui é no braço. Por isso que o meu braço é... Não fica molinho, não. Eu preciso fazer um pouco disso daí. É melhor academia, hein? É. Melhor. Não paga nada. Saudável. Aí mistura a manteiga ou margarina. A margarina. Com o biscoito que já foi triturado. Trituradinho. Aí vamos dar uma umedecida nela. Hum. E pra depois a gente montar na... Você vai pôr alguma coisa? Leite? Água? Não. Aqui não precisa, amor. Só a manteiga. Hum. Úmida. E aí a ioiô já coloca na forma, porque não vai as laterais, só o fundo. Hum, tá. Entendeu? E fica durinho, né? Fica durinho. Mas o legal é que fica crocante. Crocante e leve, né? Essa daqui, né? O Rafa, ele adora aquela massinha que a gente faz com ovos e tal. É gostosa. Mas essa daqui é mais prática, mais menina e é mais levinha. É verdade. Se você quiser falar com a ioiô, mandar alguma sugestão, crítica, você pode mandar no nosso meio ou no dela, né? TudoPosso, arroba, redefamilia.com.br E pra você ver toda a receita, como ser feita e tudo, se você perdeu alguma coisa, você entra no nosso facebook.com.br Programa TudoPosso. Olha aí. Tá na sua tela um cheesecake de chocolate. Eu sempre comi cheesecake sem ser de chocolate. Essa é a invenção sua, né? É minha. É. É minha. É da ioiô, da cabeça da ioiô. Ó, então, ó, já tá molhada, tá vendo? Tá úmida, né? Então aqui, a gente vem assim, ó. Nada não faz menina ver, né? Vem cá, só. Essa forma, qual é o tamanho? Essa daqui é 22. Tá. Tá? É muito gostosa, não é? É. Então, aqui, vem, não precisa ser muito, porque eu não gosto de coisa muito fundo de massa grossa. Tem gente que não liga, eu não gosto. Então, posso tirar isso aqui? Pode, pode. Aí a gente vem, ajeita bem ela aqui assim, ó, Maria Candida. Tá? Que eu quero você bem. Você ouve música quando você cozinha? Nossa, eu vivo de música. Eu vivo de música. Agora eu quero aprender essa dos meninos aí. Do creme. Do creme. Ela é mulher maluca. Ah, essa ioiô é fogo. Eu gosto... Imagina ela quando adolescente, como era. Nossa, eu era um pé de valsa. Valsa não, Rock. Você tinha muito namorado, ioiô? Paquera. Paquera. Nunca gostava de se comprometer. Não, não, não. Gostava de vários. Eu gostava, é, e gostava muito de dançar. Por isso que eu danço até hoje. Ó, assim. Tá, ficou ótimo. É rápido, né? Agora nós vamos colocar no forno 10 minutos. Não pode passar 10 minutos, tá? Mas tem um pronto? Ah, aqui é a minha cozinha mágica. Ah, tá? A cozinha. Aonde tá? Tá na geladeira, amor. Ah, mas esse aqui você já cobriu. Não, esse não cobriu ainda. Só coloquei o recheio que nós vamos fazer agora. Para as meninas verem, pode deixar aqui. Bom, então vamos lá. Então fica quanto tempo no forno? No forno 10 minutos. 10 minutos só no forno? Só. E aí depois, se você quiser repetir de novo para elas o recheio... Tá bom, vamos repetir. O recheio, quais são os ingredientes, gente? Tipo, recheio 60 gramas de gelatina em pó incolor, sem sabor, mas ela vai colocar o creme de leite antes, né? É. 200 gramas de creme de leite, 300 gramas de cream cheese, 300 gramas de leite condensado, 250 gramas de ricota, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Ela tá passando na sua tela todos os ingredientes. Se você quer prestar atenção e quer pegar depois, você assiste o vídeo depois. Deixa eu te falar uma coisa, você faz um favor para o ioiô? Claro. De já colocar para derreter? Sim. Tá? Por favor. Tá colocando a ricota, né? A ricota. Porque é tudo junto, tá? Agora aqui vem o cream cheese. Tá. É muito prática essa... Esse micro-ondas, ele não faz nem barulho. O meu de casa é tão velho que faz barulho. O meu parece que tá caindo um avião em casa. Será que tá bom? Não precisa mais. Pode pôr mais um pouquinho, por favor. Parece que tá caindo um avião. Nossa! Parece que tá caindo um avião. Mas é tudo do meu tempo. É. Bom, agora é só na caixa, DJ. Que eu vou ligar aqui. Não pode distrair ela, que não esquece a receita. Não esquece. Não esquece. Não esquece a receita. A ioiô não esquece. Tá, esse recheio... Você não vai colocar o chocolate? Já coloquei. Ah, já colocou? Já. Isso aqui é só pra mostrar, né? É pra nós cobrirmos esse. Ah, tá. Só na caixa da ioiô, por favor. É só pra mim, mas você sabe porquê que colocou só ioiô? Por quê? Porque eu sempre sei o começo da letra e não sei o meio. Peraí. Então eles já colocaram só ioiô. Pra não complicar. Ó, e pronto. Agora aqui, Maria Canida, tá vendo? Mostra pra elas, ó. Tá? Elas ou eles, né? É. Quando a massa estiver pronta, aí vem, coloca e vai ficar assim. Tá. Então, deixou... Vamos voltar. Deixou 10 minutos no forno naquela massa, fez o recheio, coloca em cima e coloca na geladeira. Isso. Quanto tempo na geladeira? Com creme? Duas horas, três horas. Duas horas, três horas? Sim. Por isso que eu já tava... Deve ser bom esse recheio aqui. Nossa, isso daí dá pra comer. Parece meio que shake. Hum! Ai, meu Deus. Aqui, ó. Olha, já tirou. Ai, tá vendo? Olha que bonito. Fica assim. Olha que bonito. Não é? Agora, por favor, vamos dar o prato pra ioiô. Isso. A gente vem aqui... Ó, fica bem durinho, hein? Bem durinho. Fica uma mousse, né? É. E aí você... Mousse de chocolate. Aí você perguntou, ioiô? E esse aqui? Então vamos lá. Tá vendo? Agora a gente vem aqui, ó. Tudo de bom, né? Isso aqui é um ganache. Que delícia, né? Você que tá assistindo a TV agora, vendo esse chocolate, chegando a hora do almoço. Nossa! É fofo, né? A gente mostrar essa beleza. É judiar, não é? Ah, que delícia. Olha. Olha aqui, ó. As criançadas adoram isso aqui. Criança, quando vê essa imagem, daí quer chocolate, vai brigar porque não quer almoçar, mas quer o chocolate. E outra, pode fazer agora pro domingo. É verdade. Né? Domingo da eleição, né? Nossa! Vamos comer alguma coisa doce pra não ficar muito salgado. É, e fica bem relaxado. O chocolate deixa a gente relaxado, viu? É, porque aumenta o nível de serotonina, né? Eu sei. Só que você sabe que vicia, né? Vicia. Ó, filhinha. Hum. Aqui. Nossa, isso daqui, se você tiver um moranguinho... Hum! Nossa! Isso é tudo de bom. Eu posso, né? Você pode. Você pode. Delícia. Hum! E ó, agora aqui, nós vamos colocar igualzinha que tá na mesa. Às vezes as meninas falam, aiô, iô, mas a da mesa fica diferente. Vamos fazer igual. Elas falam isso? Fala. Elas me ligam, aiô, iô, iô. Ô, meu amor. Da onde elas te ligam? Beijinho pra Piauí, pra Minas. Ai, Minas e Piauí, que é isso que você viu aqui. Nossa, eles não pedem uma sexta-feira nossa. Que ótimo, hein? Diz que quando chega a visita, fala, vem depois do meio-dia. É, Rafinha. Eles nos adoram. Então, ó, tá bom. Ótimo. Depois você come esse daqui. Depois eu como? Eu sou o resto. Todo o resto que é feito, dá pra mim. Você adora? Bom, agora vamos comer? Vamos. Eu vou dar esse daqui, porque a Iô fez agora. Tá. Tá? Eu vou partir. Pode sentar com o Rafinha. Não, eu já tirei o negócio aqui. Já tirou. Senta lá com o Rafinha. Eu tirei do micro-ondas. Eu não prestei atenção, eu tava conversando com a produção aí. Meu pratinho, eu, iô, é isso? É, vocês dois. Aí o iô vai pegar. Ô, coisa boa. Sexta-feira. É bom que ela seja pequenininho, olha. Que gracinha. Você sabe por quê, né, que eu faço pequeno? Pra gente levar pra casa? É. Você e o Rafinha leva. Vocês comem de lanche a tarde. Com o cafezinho vai muito bem, né? Não vai bem? Vai, vai sim, com certeza. Esse aqui, ó. Iô, iô, quanto você gastou pra fazer essa receita? Você tem ideia? 20 reais. 20 reais? É. É muito baratinho, né? É, barato. E rende, né, Rafa? Dá pra ver que rende realmente, é. Ela rende. Eu gosto de fazer as pequenas pras pessoas verem que ela dá uma grande e as pequenas. Olha a generosidade da iô, iô. Olha. Olha só. Eu gosto de pedaço assim. É. Até hoje. Eu gosto de ir no aniversário e dar um pedacinho, ficar cortando fatia pequenininha. Experimenta, né? Não é pra experimentar, tem que comer realmente a Maria Cândida. Mas se você... Oi, 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 a Maria Cândida, ela gosta de pedaço assim, mas até hoje. Até hoje, porque a partir de segunda-feira não posso mais. Ah, mas aí eu vou sentar, vou conversar. Eu quero só ver. Eu vou sentar e vou conversar sério com ela. Vai? Eu quero ver você resistir a essas coisas, Maria Cândida. Olha só que benção. E lá vamos nós, né, gente? Muito bem. Muito bom. Muito bom. Massinha, massinha crocante. Isso tá gostoso demais. Já tá geladinho. É esse o segredo do cheesecake. Tem que tá geladinho, né, iô? Isso, tem que tá geladinho. Porque você vê que ele não fica enjoativo. Fica. Vocês podem falar os dois. Não, não fica. Não, né? Parece uma gelatina, não é? Uhum. Não sei. Não é? Foi super consistente. Então, ela não fica pesada o recheio. Não fica. Esse daqui que é delícia. Esse que é mais... O chocolate. É muito fácil de fazer. Não é fácil, é rápido. É muito fácil de fazer. Rapidinho também. A questão é você esperar as três horas na geladeira pra poder terminar e servir. A questão é justamente essa. É, exatamente. E aí as meninas, sabe o que pode fazer? Fazem ele no sábado, deixam na geladeira e termina. No domingo tá pronto pra almoçar. Né? Você sabe o que elas comentam também, vocês dois da minha vida? Que as receitas da gente é fácil, não é caro e boa que elas gostam de ver vocês dois comerem. O Ioiô, a verdade, a preocupação da produção e a nossa também é justamente isso. Dar receitas fáceis pro público de casa poder fazer. E com os ingredientes também fáceis de encontrar. Mesmo que seja alguma coisa nova, alguma... algo diferente, a gente indica onde tem pra ninguém passar vontade. Exatamente. E você sabe que eu vou falar uma coisinha rápida, o que elas estão gostando, que eu não uso creme de leite fresco. Porque diz que lá em Piauí é difícil de achar. Ah, tá. É difícil de você ver que coisa. Eu uso... No Brasil, num país desse tamanho, imagino que realmente deva ter muita diferença. Isso é um produto que tem no sul, um produto que tem no nordeste e realmente não tem. Mas é claro que cada um dá seu jeitinho, né? Brasileiro é brasileiro e dá jeitinho pra tudo, né, Ioiô? Eu mudo a receita. No creme de leite fresco eu uso o creme de leite normal. Normal, perfeito. Assim todo mundo pode usar. Mas era fresco o creme de leite? Não, esse daí é normal. Mas quando é alguma receita, eu mudo. Porque elas em casa podem fazer. A decoração aqui, a Ioiô utilizou cereja. Se você for no mercado e achar que cereja tá caro, vai comprar o moranguei. O moranguei tá barato, agora tá em promoção, né? Aliás, as frutas, Ioiô, com essa seca estão cada vez mais doces, né? Estão. Percebeu isso? Eu percebi. E o morango tá durando bem. É. Comprando ele fresquinho, tá durando bem. É muito bom. Que bom, que bom. Você não quer comer, não? Eu? Eu adoro ver vocês comendo. O que é esse amarelinho que você colocou aqui? Esse amarelinho é... São mini tangerina. Olha aqui, gente. Mini tangerina. Que a Ioiô gosta de ter. Eu gosto de ter porque... Que é uma decoração. Não, obrigada. Passa no chocolate, que é uma delícia. É... Pra decoração. E ela pode também... É bem bonitinho. Não é? Pra decoração. Na frente do Rafael é pra decoração. O que vocês acham? Tá brincando comigo, Ioiô? Deixa eu ver isso. Passa do chocolatinho, que é uma delícia. É um azedinho? É. É um azedinho com o doce do chocolate. Hum. É bom. Não é bom? É bom. Mini tangerina? Mini tangerina. Que agora vai começar a aparecer, né? Por causa das festas. Começa a aparecer coisa nova pra... Pra você decorar seus pratos. E no Natal, você vai fazer o quê? Ih, eu tenho umas novidades tão boas. Eu tava falando que nós vamos fazer umas velinhas de panetone. É vela? Velinha. Velinha. Não é velinha. Velinha é a Ioiô. Vou fazer vela, assim. E em cima, eu vou colocar no pavio, que não pode pôr, eu coloco a castanha de caju, que no Piauí também tem bastante. E à noite, elas podem acender a pontinha da castanha e ela acende por causa do óleo. Então, elas podem colocar na mesa e é um panetone. Pra decorar e é um panetone. Boa dica, eu tô curioso pra saber como faz isso aí. Eu já tô juntando minhas forminhas, que é de latinha. As meninas em casa já guardam a latinha de refrigerante, lava bem, tira a boquinha dela e vai guardando. Que eu asso ali. Boa dica. Você sabe fazer arroz e feijão também, velho? Sabe fritar ovo? Sei, eu vou fazer uma vez. Um dia eu vou fazer aqui. Aí o Ioiô faz tanta coisa gostosa, tanto doce, tanta coisa boa aqui pra gente, né? Eu vou fazer pra você, Rafael, pra minha lindinha aqui, bife a parmegiana. Ah, eu adoro bife a parmegiana. Vou fazer pra vocês. E pro pessoal da produção. Aí faz um arroz bem gostosinho pra vocês comerem. Bom, se vocês perderam algum detalhezinho da receita da Ioiô, daqui a pouquinho o vídeo vai estar na nossa página no Facebook, facebook.com.br programatudoposto. Mas lá também já tem a receita passo a passo. Você com certeza não vai perder nada e vai ficar igualzinho essa delícia que a Ioiô fez pra gente. Cheesecake de chocolate, só com 20 reais. 20 reais. Coisa baratinha de fazer, né? Baratinha, baratinha. E não dá trabalho, porque você viu que a precisão é rápido, né? Ela só tem que ter uma Maria Cânida. Você vai num restaurante, você paga até 15 reais, 16, uma sobremesa, até mais, às vezes. Aliás, uma sobremesa mini, né? Mini, é. Um quadradinho, uma coisinha pequena, minúscula. E você não sabe o que você tá comendo, né? É, isso é verdade. Olha, olha, olha. Missão cumprida, a Maria Cânida. Eu, meu ex-marido, falava assim, eu gosto de... Quando eu saí a primeira vez com o meu ex-marido e tal, aí a gente passou numa lanchonete, eu pedi dois sanduíches, porque eu tava com muita fome. Aí ele falou assim, eu gosto de mulher que come assim, não gosto dessas magrelas que comem sua salada. Eu comi dois sanduíches, da primeira vez, imagina. Primeira impressão que fica, hein? Agora eu vou te contar uma história rápida minha. Eu, quando eu era adolescente, né, que hoje eu sou aborrecente, mas eu ia nas festas de aniversário, eu lembrei que você falou que é tudo pequenininho que dá. Então, eu falava assim, eu gosto muito de bolo recheado. Eu falava, deixa eu levar pra servir o bolo recheado, que é 16 anos. Aí eles me davam, tudo bolo cortado assim, eu saía pra ir servir, sabe o que eu fazia? Eu entrava num quarto ali, eu comia tudo, não servia ninguém. Ai, meu Deus! Ah, que maldade! É, mas tava a minha vontade, ficando com aqueles pedacinhos. Aquelas patiazinhas fininhas, né, Ioiô? Ah, não. Tem que ter generosidade na vida, igual você fez com a gente aqui. Fartura. Tem que comer pra dar sustância, né, Ioiô? Tá legal, Ioiô? Muito obrigado. Valeu ter você com a gente de novo aqui, alegrando a nossa sexta-feira. Ioiô! A culinarista que tem trilha sonora, gente. Pode isso. Aguenta essa mulher. Aguenta, aguenta. Dá um beijinho, dá um beijinho. Dá um monte. A gente vai encerrando o programa de hoje. Agradecendo também, te amo. E eu tenho que fazer coraçãozinho depois. Agradecendo a presença de todos, quer dizer, a companhia de todos vocês aí de casa. E a gente vai terminar, Maria Cândida, com música. Olha que delícia! O Henrique Lemes continua com a gente. Depois do creme da Ioiô, é hora do creme de novo do Henrique. É boa música aqui no Tudo Posso. Obrigado pela companhia. Até segunda. Ótimo fim de semana, gente. Tchau. Tchau. Até segunda. Henrique, é com você. Tchau, Henrique. Vai lá, Henrique. Vem comigo assim, vem. Ela dançando pra mim Vem e me enlouquece Ai meu Deus do céu Olha o jeito que ela mexe Ela dançando pra mim Vem e me enlouquece Tá ficando doida Olha o jeito que ela mexe Ai meu Deus do céu Não para de dançar Passa a noite toda Querendo me provocar Não sabe que é delícia Ela é o creme Dançando na batida Junto com Henrique Lemes Ai meu Deus do céu Não para de dançar Passa a noite toda Querendo me provocar Não sabe que é delícia Ela é o creme Dançando na batida Junto com Henrique Lemes Ela dançando pra mim Vem e me enlouquece Ai meu Deus do céu Olha o jeito que ela mexe Ela dançando pra mim Vem e me enlouquece Tá ficando doida Olha o jeito que ela mexe Vem! Vem! Agora vem pra cima Que vai ser o creme Vem! 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 Ai meu Deus do céu Não para de dançar Passa a noite toda Querendo me provocar Sabe que é delícia Ela é o creme Dançando na batida Junto com Henrique Lemes Ai meu Deus do céu Não para de dançar Passa a noite toda Querendo me provocar Sabe que é delícia Ela é o creme Dançando na batida Junto com Henrique Lemes Ela dançando pra mim Vem! 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 Ai meu Deus do céu Olha o jeito que ela mexe Ela dançando pra mim Vem! 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 Obrigado.